Pra deixar vocês na curiosidade, já estamos aqui, ó. Já tinha finalizado o vlog, mas vou mostrar só um pouquinho aqui, ó. A gente vai fazer umas mudanças no quarto. Arrumar o quarto, né, dos meninos, colocar a coxa nova. Aí, a coxa do Luíde, eu vou dar uma diminuída, ó. Isso aqui é a fronha do Luíde. Como a caminha do Luíde é pequena, eu tive uma ideia. Eu dividi em duas, ó. A fronha dele, eu dividi em duas. E vou fazer duas fronhas assim, ó. Isso aqui é TNT, que eu uso pra fazer a fronha. Aí, eu vou encher, né, com enchimento que tá ali, ó. Aí, eu mostro no próximo vlog como é que vai ficar. Então, fica por aqui no canal, viu, ó. Próximo vlog tem mais coisa. Cuida! Próximo vlog tem mais coisa. 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 Vamos fazer o teste? Acho que eu nem comecei esse vlog, né? Que eu tô continuando o outro. É no mesmo dia que a gente comprou as coisinhas. Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Se você não assistiu o vlog anterior, volta lá um vlog pra você entender o que tá acontecendo aqui. Se você já assistiu, bora pra esse vlog. Então, acabei de fazer o da Bela. Então, acabei de fazer o da Bela. O Berga eu não fiz, porque o Berga já tem um. Os meus travesseiros também já se acabaram. Mas eu não vou fazer mais hoje, porque esses aqui é uma encomenda que eu tenho. Aí não vou mais usar. Vai ficar pra próximo meu. Vou fazer logo... Fiz logo da Bela e do Luíde. O Luíde eu já mostrei, né? No começo desse vlog. Que eu fiz fininho, porque a caminha dele é uma caminha pequenininha. Aí eu queria fazer logo agora pra poder eu colocar pra lavar tudo. Que aí eu continuo esse vlog quando eu for arrumar o quarto deles. Ai, ficou maravilhoso. Olha aí. Todo jeito que eu queria. Bem grandão. Ai, que delícia! Ficou maravilhoso. Depois eu faço um pra mim, pois aí eles vêm pro Berga. O do Berga tá bem baixinho já. Aí depois eu faço. Fiz esse aqui pra Bela. Agora eu vou colocar pra lavar as coxas, né? Que a gente comprou, tem que lavar. Vou colocar pra lavar. Isso aqui tudo. Do Luíde também. Do Luíde eu fiz assim, ó. Tipo de berço. Porque a caminha dele tem uma grade. Aí eu vou amarrar na grade da caminha. Ficou muito lindo, não foi? Era uma fronha normal do Berga, do Luíde. Era uma fronha normal. Aí eu cortei no meio e fiz duas fronhas pequenas. Vou pra lavar e quando secar tudo eu volto no vlog pra gente arrumar o quarto juntas. Porque o Isaías tá dormindo no outro quarto. Pra quem não assistiu o outro vlog, a gente foi fazer... Oi, filho! Foi fazer umas compras de produtos da loja, né? E fomos pegar esse material aqui que eu contei no outro vlog. E o Isaías, que é o meu esposo, ele passou mal. Aí ele tá agora deitado, descansando. Lá no quarto dos meninos. Acho que eu tô aqui sozinha. Agora eu vou arrumar essa bagunça, ó. Tá aqui uma bagunça. E eu volto no... Já, já. Arrumando o quarto dos meninos. Bora, cuida. Olá! Tô começando esse vlog, né? Comecei ontem a gravar, mas hoje eu vou completar. Vou arrumar o quarto dos meninos. Já coloquei a minha colcha. Nem gravei nessa hora. A gente já foi no centro hoje. Já cheguei no centro. Vamos comprar... Não, vamos comprar nada. Vamos entregar... Vamos entregar um pedido de uma cliente que veio de fora. Ela não mora aqui. Ela veio comprar mercadoria aqui na minha cidade, né? Que é a Fortaleza. E a gente foi só entregar o pacote dela. Só que a gente não foi só entregar. A gente fez outras coisas. Que eu vou compartilhar no outro vlog, tá? Mas nesse vlog aqui, eu vou te mostrar o quarto dos meninos. Com as coxas novas, como eu falei ontem, né? No outro vlog, eu vou mostrar, ó. Algumas coisas. Eu fui na loja do 18. Fui conhecer a loja do 18. E vou te mostrar isso no outro vlog. Hoje a gente vai arrumar o quarto dos meninos. Já deixa teu joinha abençoado. Inscreve aqui no canal pra fazer parte da família. E um bora! Cuida! Vamos lá, né? A Bela já arrumou a coxa, mas eu vou ajeitar. Porque eu tinha saído, né? Ela arrumou de manhã. Sem eu estar em casa. Ó, como é que tá a bagunça aqui desse quarto. Meu Deus do céu. O teclado do BR fica aqui, né? Porque é o espaço que tem. Aí eu vou tirar tudo aqui pra poder colocar tudo novo, tá? Cama do Luíde. Aqui também vou ajeitar esse sapato. Vou ver o que que ainda presta, o que que não presta. E um bora. Cuida! Vou botar aqui o celular no tripé. A Bela. Eu te trajo aqui Deus em milagre está neste lugar Vai fazer o impossível se você acreditar Vai curar feridas, vai te renovar Basta você crer e o teu milagre chegará Chuva de milagre, chuva de poder Clame ao Deus do fogo e Ele vai te responder Vai te renovar, vai restituir O Deus do milagre já está aqui Olha a diferença que faz A almofada do bag, ela é fininha Porque ele já tinha e a Bela não tinha a almofada Aí eu fiz essa daqui, como eu mostrei no começo do vlog Amei as cores dessas coxas Olha como ficou linda Agora eu vou arrumar do Luiz Está aqui uma bagunça Os outros panos estão aqui Aí eu consigo gravar aquele canto ali Bora, estou cansada, não fiz nada Mas já vi diferença, né? Ficou lindo Aí eu amei, está lindo Vai te renovar, vai restituir Levante sua mão e receba seu milagre Milagre cheio de milagre Milagre cheio de milagre Deus está aqui Milagre cheio de milagre Milagre cheio de milagre Já posso sentir O opera de Deus hoje aqui O Deus de milagre O Deus de milagre está neste lugar Vai fazer o impossível se você acreditar Vai curar feridas, vai te renovar Basta você crer e o teu milagre chegará Chuva de milagre, chuva de poder Clame ao Deus do fogo e Ele vai te responder Vai te renovar, vai restituir O Deus do milagre já está aqui Vai te renovar, vai restituir Levante sua mão e receba seu milagre Vai te renovar, vai restituir Levante sua mão e receba seu milagre Milagre cheio de milagre Milagre cheio de milagre Já posso sentir Deus está aqui Milagre cheio de milagre Já posso sentir Já posso sentir O opera de Deus hoje aqui Esse foi o vídeo de hoje Eu acho que ficou bom o tamanho dele Tô bem suada Tá bem quente hoje aqui Como você pode ver, né? Os paninhos são fininhos Eu escolhi assim mais porque aqui é muito quente Então não adiantaria panos muito grossos, né? Essa casa aqui, esse apartamento aqui, ele é fresco de noite, mas é quente. Assim, o fresco dentro do vento, né? Mas não é aquele frio, 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 como era na outra casa. Na outra casa que a gente morou era muito frio. Mas aqui não, aqui é fresquinho. Então, os paninhos assim fininhos tá ótimo pra eles. Olha como ficou lindo. Combinou, não foi? Olha, ó. Azul com rosa. Eu amei a decoração. Espero que eles gostem. A mamãe fez com muito amor. Pros nossos filhos tudo vale a pena, né? Foi um trabalho, assim, muito especial, muito importante pra mim. E eu pude, né, proporcionar essa alegria que é arrumar o quarto dos meus filhos. Aqui todo o enxoval, como eu mostrei no outro vídeo, né? Tudo lá da Narciso enxovais, né? Os lençóis, as fronhas, tudo é lá da Narciso enxovais. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família. Eu vou finalizar por aqui mesmo, porque eu vou começar outro vlog. Aí não vai ter muito espaço no meu celular. Mas eu tô com muito calor, muito calor. E é isso, amiga. Eu arrumo esse quarto com muita alegria, né? Pra mim, um dia foi um sonho. Meus filhos terem um quarto pra dormir. Já passamos por duas fases da vida. Foi aquela que nós não tínhamos de jeito nenhum. Eles eram pequenininhos. E aí era o meu sonho, né? Eu orava muito por esse apartamento. Antes mesmo de saber que eu ia receber. Orava muito pelo cantinho dos meus filhos. Antes mesmo do Luiz nascer. E depois a gente foi pra outra casa, né? Não, depois a gente veio pra cá. Aí eu era muito grata, muito grata. E por algum momento, a gente quis uma casa maior, né? Porque era melhor, né? A casa maior. Só que não deu certo. Então a gente perdeu aquela casa. Que era no Maranguape. Pra quem não conhece a nossa história. E ali nós compramos uma casa financiada. E não deu certo. Então nós tivemos que repassar a casa. E voltamos a morar de aluguel. E o Senhor nos deu de volta esse apartamento. E antes de voltar pra cá, a gente morou numa casinha que não tinha dois quartos. Era só um quarto. E a gente conversou, eu e o Isaías, né? E decidimos colocar os meninos pro quarto. Nessa casa que a gente morou. E a gente dormia na sala. Porque lá era muito frio. E eles dormiam na rede. Então a sala era muito aberta, muito alta. E era muito frio à noite. Então a gente colocou eles pro quarto, né? Da casa. E dormíamos na sala. Eu e o Isaías e o Luiz na rede. E a gente conseguiu nessa época comprar essas duas camas do Berg da Bela. E eles dormiam no quarto. E a gente na sala. E alguns meses depois, o Senhor nos deu de volta o nosso apartamento. E aqui a gente conseguiu comprar a cama do Luiz. Então assim, a cada dia a gente vive um pedacinho da vida, né? Não adianta a gente querer se apressar, fazer conta, comprar coisas que a gente não pode pagar. Pra querer, né? Usufruir. Pra querer ter o melhor. É claro que a gente tem que querer ter o melhor. Mas nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente precisa ter e aquilo que a gente quer ter. Porque nem tudo que eu quero, eu preciso. Entregue pra Deus o seu sonho. Senhor, eu quero isso. Mas eu te entrego. Se eu precisar, o Senhor me dá. Se eu não precisar, o Senhor me consola. A gente tem que aprender a viver alegre com aquilo que a gente tem. E não queira perder pra aprender. Eu precisei perder pra aprender mais um passo, né? E assim, sou muito grata ao Senhor por esse quarto. Pelo cantinho dos meus filhos. E é isso. Agora eu finalizo, tá bom? Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau! Gratidão gera milagres. Cuida, amiga! Olha quem tá deitado na cama nova. Tá bom, tá? Tá bom, tá?